Isso ae todos os seguidores do meu canal, Didigo Macaé, olha o carro Logos ai, já está funcionando, olha o motorzão dele ai, funcionando na lenta, aqui o dono da oficina e o dono do carro atual do Logos, Zeca e seu filho aqui, já botou o bichinho para funcionar, olha como é que o motor, está show, ai todos os seguidores, não deixe de finalizar, não deixe de deixar aquele like bom, que daqui a pouco o carro vai estar andando, daqui a pouco você vai ver ele andando no pistão, o mais esperado ai de todos os pedidos em todos os estados, em todos os países, é isso ai galera, valeu, valeu, e até o próximo vídeo do carro andando, daqui a pouco vai ser gravado ai com participações, valeu.